Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja dominá-lo, mas é você que se deve controlar. Gênesis E, portanto, necessário deixar o seu coração sempre com intenções puras, dando espaços para que o Espírito Santo o conduza às boas ações. Mas resista a não ativar o pecado, para escolhas que não agradaria ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso fique no controle da sua maravilhosa vida, permaneça longe de drogas, antidepressivos e relacionamentos de más condutas. Quando o amor por si mesmo é maior, eleva-se a autoestima, e o pecado, que são os nossos erros, não serão despertados para ações impuras. Viva no bem, não fiquem transtornados por causa de coisa alguma, Jesus Cristo o ama, a igreja dele é você, o templo dele está em você, e com ele o pecado não é ativado, pois ele está ao seu lado, simplesmente assim. Jesus com você Jesus com você